Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Nananananana Aniita-me o seu ponto net Neste E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Oh meu, vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Oh meu, vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Oh meu, vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco ela e ela Se ela descobri, eu perco ela e ela Silvano Salles O cantor apaixonado Cheguei em casa, minha cerveja tava toda tomada No varão, minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio Outro cara vem visitar A minha casa A minha casa É o rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão É o rock dentão Alô, rock dentão Cheguei em casa, minha cerveja tava toda tomada No varão, minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio Outro cara vem visitar A minha casa É o rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão Aô, rock dentão Aô, rock dentão É o rock dentão Aô, rock dentão É o rock dentão É o rock dentão Sufano Salis, o cantor apaixonado Recém-largada é assim, perfil atualizado Legenda de sal, larga e começa a sair É só cena de álcool, estado superado Localização de balotado E insinuações que tem alguém do lado Pós tá voltando pra casa em seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca direta Para de filmar, painar e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Do som do carro só toca direta Para de filmar, painar e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu e não esquece antes Acerto News Localização de balotado E insinuações que tem alguém do lado Pós tá voltando pra casa em seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca direta Para de filmar, painar e vira tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Do som do carro só toca direta Para de filmar, painar e vira tela Não sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu e não esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu e não esquece antes Chorando bastante Nenhum botequim de esquina Cerveja e brigado por dia O dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5-003 Olha eu recaindo outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Arriba, bachata Acerta Acerta No ar que bebe nenhum botequim de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5-003 Olha eu recaindo outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Desculpa, derrama a cerveja É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza E que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover o meu sofrimento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Silvano Salles, o cantor apaixonado Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito como não se apaixonar Aceito do seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver E me identifiquei no seu olhar E se teu rostinho perfeito como não se apaixonar E se teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sei todo seu jeito, não precisa mudar E se teu rostinho perfeito como não se apaixonar Oh darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Silvão Salles O cantor apaixonado Longe, tão longe Mais perto Do meu coração Sei que você tá O som me aparece, se esconde Parece um beija-flor E beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh 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 Soma, aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá respiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá respiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá respiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá respiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu te dou meu coração Você me dá preferred Uma coûat Kurtur E eu te dou meu coração Não comida Eu te dou meu coração Eu te dou meu coração E eu te dou meu coração Eu te dou meu coração Eu te dou minha vida Amor, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, ei, só menti pra não sofrer Oh, ah, ei, só queria te dizer Tô morrendo de saudade de amor Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que sonhei com você E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, ei, só menti pra não sofrer Oh, ah, ei, só queria te dizer Tô morrendo de saudade de amor Oh, ah, ei, só queria te dizer Tô morrendo de saudade de amor Tô morrendo de saudade de amor Hoje eu me acordei pensando em você Hoje eu me acordei pensando em você Te entreguei meu coração Você me fez sofrer Pai em casa um pouco de mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fez sua escolha então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo quando está em outra Fingi ser santa mas beijou outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças que virei contigo Você me fez sofrer e acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora sofre coração Ainda zombou de mim Desprezou meu sentimento Apostei tudo em você Fez sua escolha então vai sofrer Você não vale nadar Diz que está comigo quando está em outra Fingi ser santa mas beijou outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Te dei meu sobrenome Troquei alianças que virei contigo Você me fez sofrer e acabou comigo Estou em busca de outra paixão Você não vale nadar Diz que está comigo quando está em outra Diz que está comigo quando está em outra Fingi ser santa mas beijou outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças que virei contigo Você me fez sofrer e acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora sofre coração Vão Salles O cantor apaixonado Na minha vida Quero só você Eu não consigo Viver sem você Meu grande amor Na minha vida Quero só você Eu não consigo Viver sem você Meu amor Nasci pra te amar Por favor Não vá decepcionar Seu amor ainda é meu Oh baby Seu amor ainda é meu 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 Na minha vida Quero só você Eu não consigo Viver sem você Meu amor, nasci pra te amar Por favor, não vá decepcionar Seu amor ainda é meu Oh, baby Seu amor ainda é meu Oh, baby Se não volta Sei que não vou suportar Se não volta Eu não vou aguentar Seu amor ainda é meu Oh, baby Se não volta Sei que não vou suportar Se não volta Eu não vou aguentar Só de amor Oh, oh Não me deixes O que é meu O que é meu Chum 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 Seu amor franho da prisão Acerte meu, sai Eu de franho saí da rosa, esqueci o mato Troca o meu gibão pro moda grife importado Troca a porta pro sapato baixo Mas só esqueceu de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas, você chegou depois Querendo mudar minha vida agora Respeita o vaqueiro, respeita a minha história Eu tô indo embora, não vou dar pra nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo é correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora, não vou dar pra nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo é correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Eu que franho saí da rosa, esqueceu o mato Toca o meu gibão pro moda grife importado Troca a bota pro sapato baixo Mas só esqueceu de perguntar o que eu acho Antes de você eu já corria boi Já vivia nas vaquejadas Você chegou depois Querendo mudar minha vida agora Escreta o vaqueiro, respeita a minha história Eu tô indo embora, não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo é correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Eu tô indo embora, não vou levar nada Eu só quero voltar pra minhas vaquejadas Uma coisa que eu amo é correr vaquejada É o esteira passando a calda e eu passando o boi na faixa Oi! Ai! Silvano Salles no pizinho Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era tudo errado Eu era vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Eiga, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Quando você decidiu, fica do meu lado Você já sabia que eu era tudo errado Eu era vida louca, mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Eiga, tira essa neura da cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama 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 Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama 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 Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama E quando toca todo mundo Já sabe quem é Se o bebê te ama Aí bate certo E quando toca todo mundo Já sabe quem é Se o bebê te ama Nem se não sei de bom Os paredão já tá tocando Tic-tac Visualizando o Instagram Comentando E o povo tá dançando E a poeira levantando O meu fuso é só aumentando E a galera quer saber Sabe por quê Sabe por quê Sabe por quê É diferente É diferente O meu solinho O meu piseiro é diferente É diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente Vai machuete, é diferente O piseiro com o Silvano é diferente E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Sález, Silvano Sález E quando toca todo mundo já sabe quem é Silvano Sález, Silvano Sález Os paredão já tá tocando tic tac Visualizando o Instagram comentando E o povo tá dançando E a poeira levantando O fuso e o sol aumentando E a galera quer saber sabe por quê Sabe por quê, sabe por quê É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente O meu solinho, o meu piseiro é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente O piseiro com o Silvano é diferente O hilo, seu piseiro é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente É diferente, é diferente Você vai pesadinho Com top da Bahia Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já aceitou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz pra você não gostar Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já beijou, já aceitou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Vem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz pra você não gostar Gosta, 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 gosta Diz pra você não gostar Gosta, 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 gosta Gosta, gosta, gosta Todo mundo parado, uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, bora balançar Loja, cidade e shopping da casa São Mix Estúdio Meu primo RKV em São Paulo Tamo junto Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Eu cheguei no piseiro, tá todo mundo parado Uns no meio do salão e os outros encostados Bora galera, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que o top da Bahia acabou de chegar Balança, balança, bora balançar Que cê novo piseiro que acabou de estourar Balança, balança, bora balançar Que cê dói pisadinha que acabou de chegar Balança, balança Mel Bahia O Pancadão Lindo você foi chegando no meu coração Veio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você foi chegando no meu coração Veio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria Ter você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, o inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Léo Bahia O Bancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez com o trem bala carregado de paixão E o Céu Bahia no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento É encontrar você O meu coração Não aguenta mais É correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento É encontrar você O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Do prejuízo Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Eu perco o juízo O meu coração Não aguenta mais Quer correr atrás Do prejuízo Pois sofre por ti Sem você aqui Sem você aqui Eu perco o juízo Eu perco o juízo Eu perco o juízo Alô meu brother Chiquinho C10 Obrigado pelo presente Parceiro Chama Eu cansei de ficar Nessa vida de solteiro Hoje vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse volante Eu cansei de ficar Nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse volante Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje Eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Querem namorar Opa! Chama! Eu cansei de ficar Nessa vida de solteiro Hoje vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse volante Eu cansei de ficar Nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair Beber e gastar dinheiro Peguei meu paredão Já tá tudo preparado Toca o meu som DJ Hoje vai ter esse volante Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar Porque hoje Eu só quero enamorar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Não param de chegar Chama no piseiro A festa vai começar E as novinha Querem namorar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas não param de negar Chama no piseiro, a festa vai começar E as novinhas, ela é namorada Chilo Sobre Simbora com os meninos estilo top Alô DJ Caveirinha Essa vai pra todas as gatinhas de mini saia, viu? Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela de mini saia é pura deitação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola Vai até o chão, ao som do paredão A galera sai do chão Rebola, rebola Vai até o chão, ao som do paredão A galera sai do chão Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira, fazer tudo o que ela quer Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira, fazer tudo o que ela quer Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão, meu irmão Como é que não sai do chão desse jeito? Com os meninos estilo top Sente a pegada, meu irmão Ela diminui, sai, é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Ela diminui, sai, é pura tentação Essa mulher é um perigo, mexe com meu coração Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Ela rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, vem assim ó Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Eu vou cair na bagaceira, fazer tudo que ela quer Eu vou pegar essa mulher, eu vou pegar essa mulher Vou cair na bagaceira, fazer tudo que ela quer Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sai do chão Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, a galera sabe o chão Rebola, rebola, vai até o chão Ao som do paredão, estilo top, meu irmão Eita, Daniel, essa é boa, viu? Alô, Thiago Playboy! A cidade de Uberlândia, Minas Gerais Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Oh, vem dançar forró, vem, vem dançar forró Forró, descolado, toque, eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar forró Vem dançar forró, descolado, toque, eu quero ver o desmantelo Chama na pisada Chama na pisada, vai doidão, vai E é da sua lada ao vivo Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o piseiro é estourado Se liga na batida que o piseiro tá chegando Todo mundo animado, todo mundo gostando Aqui é swingado, pra não ficar parado Abre o porta-mala que o meu som tá estourado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Aqui o som é bom, pra não ficar parado Todo mundo tá curtindo, todo mundo tá ligado Vem dançar forró e vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró e vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo Vem dançar forró e vem dançar piseiro Forró descolado, só que eu quero ver o desmantelo E vem dançar forró, vem dançar piseiro Porro, desco, lado, toque, eu quero ver o desmanteio Chama na pisada, vai Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha, meu cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho, foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho, foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Senta, senta, se manda o cachorrinho Mexe, mexe, se manda o cachorrinho Senta, senta, se manda o cachorrinho Ela aceitou o cachorrinho, gostou Essa é pra tocar em todos os paredões Bruno Melo e Mauquinha, chuba, chui Ela pegou meu cachorrinho, foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ela pegou meu cachorrinho, foi lisando de mansinho O bichinho tava danadinho Ai que gatinha, ai que bonitinha Abra as pernas e segura o cachorrinho Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Ele tá bravo, mas ela vai mançar Ela gosta mesmo, é de sentar Senta, 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 se manda o cachorrinho Mexe, mexe, se manda o cachorrinho Senta, senta, se manda o cachorrinho Ela aceitou o cachorrinho, gostou Senta, senta, se manda o cachorrinho Mexe, mexe, se manda o cachorrinho Senta, senta, se manda o cachorrinho Ela aceitou o cachorrinho, gostou Senta, 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 se manda o cachorrinho Essa é a pegada Música 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 Vai caber, larga e feliz E me deixei mais Música Vai caber, larga e feliz E me deixei mais Música 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 Música